Olá, o ministro Benedito Gonçalves determinou a prisão preventiva de duas pessoas e aplicou medidas cautelares a uma outra, todas suspeitas de angariar propina disfarçada de honorários na saúde do Rio de Janeiro. O ministro observou que há uma complexa atividade organizada para a prática de corrupção e lavagem de dinheiro e concluiu estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal. E o ministro Og Fernandes, em um novo desdobramento da Operação Faroeste, que investiga a venda de decisões judiciais relativas a grilagens de terra no oeste da Bahia, determinou a prisão temporária de duas desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado e o afastamento da função pública por um ano. Foram afastados também, pelo mesmo período, um desembargador e um juiz do Tribunal Baiano, um secretário estadual, uma delegada da Polícia Civil e uma promotora do Ministério Público Estadual. Também foi decretada a prisão preventiva de uma pessoa de fora do serviço público que estaria envolvida com o esquema. As investigações apontam que já teria sido movimentado ilicitamente mais de um bilhão de reais. Tivemos também uma decisão de destaque da segunda sessão. O colegiado pacificou o entendimento da corte, decidindo que a importunação sexual no transporte de passageiros, cometida por pessoa estranha à empresa, configura fato de terceiro, o que afasta o dever da concessionária de indenizar. O relator, ministro Raul Araújo, considerando a legislação aplicável ao tema, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, apontou que, embora as normas reforcem a natureza objetiva da responsabilidade civil do transportador, elas também prevêem como causas excludentes dos eventos que decorrem de caso fortuito, de força maior ou de culpa exclusiva de terceiro. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!